E uma outra questão é que não há país no mundo que não se desenvolva se não produzir aquilo que consuma, não é verdade? Ou se tem muito dinheiro para comprar o que os outros consomem, o que os outros produzem lá fora, não é verdade? Ou você tem que buscar jeito de produzir e aí você tem histórias ao longo do... Eu estava lendo alguns artigos incríveis sobre Israel, né? Israel é um exemplo de nação que no meio do deserto produz morango, produz de tudo E consegue ser autossustentável, se tornou uma potência na medicina, se tornou uma potência também em armamento E é um país do tamanho de um município E é incrível como é isso crescer